Na frente da batalha Sentei e escutei Me armei com a tua palavra Com coragem estou de pé Se erguem grandes males Marcham furiosos contra mim Ó principados, potestades Deus já declarou seu fim Ó principados, potestades Deus já declarou seu fim Vou lutar Vou correr para a mostrar o mundo Perder e na glória ganha tudo Já tenho na mão, espada e escudo Dos nobres castelos deste mundo Pedra por pedra eu executo As bases caírem, eu já escuto Vou correr para a mostrar o mundo Perder e na glória ganha tudo Já tenho na mão, espada e escudo Dos nobres castelos deste mundo Pedra por pedra eu executo As bases caírem, eu já escuto Me armei com a tua palavra Com coragem estou de pé Com coragem estou de pé Se erguem grandes males Marcham furiosos contra mim Ó principados, potestades Deus já declarou seu fim Ó principados, potestades Deus já declarou seu fim Vou lutar Vou correr para a mostrar o mundo Perder e na glória ganha tudo Já tenho na mão, espada e escudo Dos nobres castelos deste mundo Pedra por pedra eu executo As bases caírem, eu já escuto Vou correr para a mostrar o mundo Perder e na glória ganha tudo Já tenho na mão, espada e escudo Dos nobres castelos deste mundo Pedra por pedra eu executo As bases caírem, eu já escuto Veja a Alexandre embrasada Jerusalém profanada Veja a Babilônia perseguindo Matar e destruir e sazer dando risada Sou toma de ferro como roda de aço A fome é peste achada no braço Uma vermelha abriu No seu cajado guia para a terra prometida Tomei, portanto, a armadura de Deus Peço forte, mente firme, despeço, fariseus É hoje o dia, hora de atacar sem falhar Porque em teu nome eu vou lutar E poderoso tu és Vou lutar Vou correr para a mostrar o mundo Perder e na glória ganha tudo Já tenho na mão, espada e escudo Dos nobres castelos deste mundo Pedra por pedra eu executo As bases caírem, eu já escuto Vou correr para a mostrar o mundo Perder e na glória ganha tudo Já tenho na mão, espada e escudo Dos nobres castelos deste mundo Pedra por pedra eu executo As bases caírem, eu já escuto Pedra por pedra eu executo Ai, ai, ai